Realiza-se hoje em Lisboa um Crowdcamp, o maior evento da Europa em que o tema será principalmente o crowdfunding, enquanto catalisador de inovação. E o Anesme da organização deste evento está na edição da manhã. Muito bom dia. Talvez comecemos por explicar melhor o que é propriamente o crowdfunding. Possivelmente ainda haverá muita gente que não sabe, para depois falarmos deste evento que hoje tem lugar em Lisboa. Muito bem. O crowdfunding é uma ferramenta que permite que qualquer pessoa se torne mecenas, ou investidor de uma iniciativa, a partir de um euro. Isto é, há vários modelos de crowdfunding, ou seja, quem investe ou quem apoia uma iniciativa, recebe sempre algo em troca, que pode ser algo simbólico, como uma t-shirt ou um agradecimento, mas também pode receber retorno financeiro, como juros sobre o empréstimo que concedeu, ou até ações de uma empresa. E, portanto, o objetivo é que a população, enfim, qualquer pessoa, possa ajudar a financiar qualquer tipo de iniciativas inovadoras, ou mesmo não inovadoras. Que podem ser em qualquer parte do mundo, uma vez que também toda esta filosofia do crowdfunding passa muito pela internet e pelas... Exatamente. É uma ferramenta online e, graças às redes sociais, enfim, a toda esta globalização das comunicações, podemos, de facto, divulgar uma iniciativa no mundo inteiro e conseguir investidores no mundo inteiro, potencialmente. Ora, e hoje, em Lisboa, vão estar alguns, algumas dessas pessoas que estão relacionadas com este tipo de financiamento. É um encontro importante pela sua dimensão também e pela sua qualidade. Sim, é um evento organizado pela rede europeia de crowdfunding, European Crowdfunding Network, que é uma associação sem fins lucrativos, CDED em Bruxelas, e cuja missão é promover o crowdfunding na Europa. Tem mais de 50 membros. O PPL, que é a nossa plataforma de crowdfunding em Portugal, é também membro, é membro fundador da rede e é agora membro também da comissão executiva. Estamos a organizar em conjunto este evento em Lisboa e que tem como foco o potencial do crowdfunding para iniciativas inovadoras. Que tem vindo a crescer. E tem vindo sempre a crescer, sim. E em Portugal, qual é a divulgação que tem? Bem, em Portugal nós somos, o papel.com.pt é a principal plataforma de crowdfunding do modelo de recompensas, ou seja, quem investe numa iniciativa recebe uma recompensa, enfim, um agradecimento simbólico, ou até realiza uma pré-compra, digamos, de um produto. Por exemplo, nós vamos ter um caso de sucesso, que é uma empresa de jogos tabuleiro, que há uns anos angariou o capital no papel, para fazer o seu jogo, vem em E-Troica, e então quem financiasse com 10 ou 15 euros o projeto recebia então em troca o próprio jogo. Nós conseguimos angariar mais de um milhão de euros nos últimos três anos e meio, quatro, e já se financiaram mais de 330 projetos em Portugal neste tempo. E começam agora a surgir outro tipo de plataformas de crowdfunding em Portugal, nomeadamente empréstimos, portanto, empresas que queiram angariar capital para continuar as operações, para internacionalizar ou para aumentar a produção, pode recorrer à população em geral, que vai emprestar dinheiro a essas empresas, a partir de 20 euros, e que depois irá receber o capital, mais juros. É fundamental a confiança neste tipo de relação. Ainda por cima, sendo online, havendo aqui algum distanciamento, não havendo aí proximidade entre quem financia e quem é financiado, como é que o crowdfunding tem ultrapassado ou tem vivido com essa circunstância? Essa é uma das missões da rede europeia de crowdfunding. Porque terá sempre aqui casos mais duvidosos ou até de má fé, não? É verdade. É um dever da plataforma de crowdfunding ter algum cuidado com os projetos que publica no seu site. E tem que haver alguma verificação das pessoas ou da empresa que está a angariar capital e que está, enfim, a receber capital dos investidores, que podem não ser sofisticados de todo, não é? Portanto, podem decidir que gostam de uma tremenda iniciativa e decidem investir dinheiro, que pode ir desde um euro, mas até vários milhares. E, portanto, há aí um pouco esse risco de virem a perder o seu investimento todo. E o objetivo da rede europeia de crowdfunding também é esse, é trabalhar muito perto da Comissão Europeia para um dia termos uma regulamentação europeia que, no fundo, estabelece as regras de funcionamento das plataformas de crowdfunding. Quais é que são os deveres e os direitos das plataformas, que verificação que devem fazer as empresas que querem ganhar capital e também quais é que são os direitos e deveres dos investidores, portanto, quem investe dinheiro, quais é que são os seus direitos e como é que são protegidos deste risco e também quais é que são os deveres e direitos de quem a Angaria captar através desta ferramenta. Então, um excelente encontro hoje com essas pessoas todas que vão estar em Lisboa neste encontro europeu. Eu, Andrés, muito obrigado pela sua vinda aqui esta manhã. a eleição da manhã.